O dia que eu dispensei o meu cliente. Fala pessoal, essa história, ela é louca. Sei lá o que que ela é. Esse prédio aí ó, tem história. Estou de saco cheio do meu cliente, verdade, verdade, saco cheio do meu cliente. Falei, vaza, vai embora, epa, pensa o que? Você pensa o que seu cliente? Eu sou corretor de imóveis, sou um profissional, me respeite que eu te respeito. Foi assim que eu falei com ele. Vamos voltar um pouco, alguns dias atrás, para eu relatar melhor para você me entender. Estava no salão de vendas, o cliente fez uma visita, ele foi e tocou, enfim. Peguei, fui atender o cliente, fiz uma relação de imóveis para ele e fui mostrar o apartamento para ele. Na primeira vez fui, beleza, certinho, show de bola. Ele gostou, fiz uma relação, mostrei alguns imóveis e ele gostou de um, que é exatamente esse imóvel aí. E na época ele estava nem pronto, na época ele estava em construção ainda, estava final de obra. E ele foi trazer a futura esposa dele para conhecer o imóvel. Parou de ir a caminhão. E no dia que ele marcou comigo de trazer a esposa dele, ele marcou comigo às 10 horas da manhã. Eu sempre gostei de chegar mais cedo no prédio, sempre gostei. Até para ver se tivesse algum problema, alguma coisa, eu já resolvi o problema. Cheguei mais cedo, fiquei 9 e meia, estava aqui na porta do prédio daquela esquina ali, esperando o meu cliente chegar. 9 e meia, subi, vi tudo certinho, beleza, vi o elevador funcionando, tudo certinho. 9 e meia, 9 e 40, 9 e 45, 9 e 50, 10 horas e nada do cara chegar. 10 e 5, 10 e 10, 10 e 15, já começa a ficar agoniado, desesperado, começa a pegar o telefone, começa a ligar, o cara não atendia o telefone, e pá, liga, e pá, não sei o que, aquela ansiedade que você sabe que nós mexemos com venda. Somos ansiosos por natureza, precisamos estar controlando essa ansiedade o tempo todo. E liga, liga, 10 e 15, 10 e 20, 10 e 30, 10 e 35, 10 e 40, 15 para as 11, 11 horas da manhã e o cara nada. 11 e 10 ele me liga. Pega, me liga, eu tenho o telefone, ô, seu Marcelo. Ele pegou e me atendeu e falou, seu Guilherme, aconteceu um imprevisto aqui, não vai dar para eu comparecer com você para ver o apartamento agora, para mostrar para minha esposa. Aquele momento, fiquei... Fica puto, fica revoltado e fica indignado, mas não, falei assim, não, sem problema, imprevistos acontecem, tudo bem, você quer marcar para quando? Vou marcar para sábado. Aí, marquei para sábado de levar o imóvel, de mostrar o apartamento para ele. E no sábado, fui mostrar o apartamento, marquei com ele de trazê-lo, né, para ver o imóvel com a futura mulher dele. Ele marcou comigo 9 horas da manhã do sábado. 9 horas da manhã do sábado, estava eu de novo na porta do prédio, cheguei 8 e meia da manhã para mostrar o imóvel para ele. 8 e meia estava aqui na porta, lindo, belo, para mostrar o imóvel para ele. 8 e meia, mesmo esquema, cheguei mais cedo, pererê, parará, vi tudo, conferi, enfim. 8 e meia, 8 e 40, 8 e 45, parecia um déjà vu, parecia que aquela cena estava se repetindo. 15 para as 9, 9 horas, 9 e 5, 9 e 15, 9 e 20, 9 e meio, pego meu telefone e começo a ligar de novo para ele. Ligo, 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 lé, lé, lé. E o cara nada, 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 nada. 11 e pouco da manhã, aparece, o cara me liga. Quando ele me liga, eu falo Bom dia, ele falou, Guilherme, aconteceu de novo o imprevisto, não vou dar para aparecer Cheguei para ele e falei bem assim Entendo, respeito, mas entenda também que eu sou um profissional de vendas E como tal, eu deixei outros compromissos para ficar 100% à sua disposição Para lhe entregar o melhor serviço Para lhe entregar o melhor do Guilherme Machado enquanto profissional e corretor de imóveis E como tal, eu gostaria de ser respeitado na minha profissão Não tem problema nenhum o senhor ter tido algum imprevisto Mas a partir do momento que esse imprevisto acontece E duas horas e meia depois, pela segunda vez que o senhor me liga desmarcando O senhor me desculpe, mas o senhor não está me respeitando como profissional E como tal, eu sugiro ao senhor que busque um outro profissional que lhe atenda Porque eu, Guilherme Machado, corretor de imóveis, não quero mais lhe atender Passe bem sucesso na busca do seu imóvel Fiz isso sim, sabe por quê? Porque eu estou à disposição do meu cliente Eu estou disponível para o meu cliente Eu me preparo, eu me capacito Eu conheço o imóvel antes, chego antes O cara marca duas vezes comigo Claro, claro que imprevistos acontecem Acontece comigo, acontece com você Mas o que custa esse cliente te ligar e te avisar? Nós profissionais corretor de imóveis Precisamos nos impor enquanto profissional De uma forma educada, sim Mas nós não somos serviçais Somos profissionais E precisamos passar a nossa percepção para o nosso cliente Porque senão, ele vai fazer a hora com a nossa cara E com a minha cara, não A partir do momento que eu dou o meu melhor para o meu cliente Eu também exijo dele o melhor dele para mim Então é muito importante você, corretor de imóveis Entender e passar isso para o seu cliente Com muita educação, com muito respeito, com muita dignidade Com muita consciência Mas com muito profissionalismo E profissionalismo requer respeito mútuo Profissionalismo requer dignidade E nós precisamos, enquanto corretor de imóveis Sermos assim Beleza? É uma história real Revoltante Indignado Eu fiquei Mas aprendi E esse cliente, acredite Ele ficou, tomou um susto Ele falou Esse cara é doido Eu falei, sou doido, sim Não me importa o dinheiro O que importa é o meu profissional Epa, 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 epa E algumas semanas depois, acredite Esse cara me liga Viu o imóvel comigo e comprou comigo Mas isso é história para um outro vídeo Mas o que eu quero dizer para você aqui Que é muito importante você ter respeito à educação Mas também se posicionar enquanto profissional Essa é a história No dia que eu Mandei meu cliente embora Despedi meu cliente Sai fora, cliente Sai fora, cliente Vendo esse prédio O dia que eu dispensei o meu cliente Falei assim Bora, cliente Aqui não Aqui não Porque aqui eu sou um profissional Sou um corretor de imóveis E como você exige respeito Também exige respeito Beleza, pessoal? Espero que essa história te inspire É mais um aprendizado Um erro, um acerto Não sei como é que você vai entender Espero que tenha feito sentido para você E se você já passou por alguma situação parecida como essa Ou já aconteceu alguma história Uma outra história Compartilha comigo também Aqui embaixo tem uma área de comentário Vou ficar muito feliz em ler a sua história Entendendo um pouco também do seu mundo Do seu dia a dia Da sua vida enquanto profissional Corretor de imóveis Vamos juntos mudar o nosso mercado Vamos juntos elevar a nossa carreira De profissão de corretor de imóveis Aos mais altos patamares da legitimidade Perante a sociedade Fazer o conhecimento, capacitação E do desenvolvimento do profissional corretor de imóveis Com muita dignidade Muito respeito Perante o nosso cliente Beleza? Te encontro Numa próxima mesa de reunião Te encontro Numa próxima mesa de vendas Te encontro No topo do mundo Te encontro no pódio Vem comigo Quebrar as regras Te encontro no pódio